Quem são os Maronitas? A Igreja Maronita é uma igreja católica, tradicional no Líbano, que possui um ritual próprio, chamado rito oriental, e que difere do rito católico, embora tenha no Papa a sua autoridade maior. As suas misas são celebradas na língua siríaco-aramaico, a língua que Jesus Cristo falava. O Papa Pio X, demonstrando a sua afeição aos Maronitas, disse Amamos todos os cristãos do Oriente, porém os Maronitas ocupam um lugar especial em nosso coração, porque foram em todo o tempo a alegria da Igreja e o consolo do papado. A fé católica está arraigada no coração dos Maronitas, como os antigos cedros estão enraizados por suas poderosas raízes, nas altas montanhas de sua pátria. Amigos em Cristo, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje eu quero falar sobre a nossa Igreja Católica e compartilhar com vocês sobre as suas duas raízes. Temos a ocidental, ou romana, que é a que nós vivenciamos. A segunda é a oriental, na qual a Igreja Maronita se insere. Ela é a única entre todas as igrejas orientais que nunca teve uma facção separada do catolicismo, permanecendo em plena comunhão com Roma durante todos os séculos. Os Maronitas são os cristãos católicos orientais que seguiram a orientação religiosa de São Maron e seus discípulos. A primeira fonte de informação que diz respeito a São Maron é uma carta que São João Crisóstomo mandou em 405 de seu exílio de Kukusa, na Armênia, para o amigo eremita, onde pede oração e lamenta não poder visitá-lo. A segunda fonte de informação apareceu uns 20 anos mais tarde, através do teólogo-historiador Teodoreto de Sir, que dá mais informações sobre a vida do eremita São Maron, um homem que se dedicava à penitência e à oração que dizia ser seu remédio. Morava sob uma montanha na região de Apameia, no norte da Síria. Além de sua grande sabedoria e do dom dos milagres, ele era uma das grandes celebridades da região e exercia forte influência espiritual sobre seus discípulos e sobre o povo da sua região. Após sua morte, seus discípulos construíram vários mosteiros por toda a Síria, chegando até o Líbano. Embora o litoral libanês e uma parte de suas montanhas já tinham recebido a religião cristã no primeiro e segundo século da era cristã, muitos habitantes das montanhas ainda eram pagãos e o que facilitou evangelizar foi a língua aramaica, que era comum aos monges de São Maron e aos habitantes da montanha libanesa. Assim, todos aqueles que seguiram os ensinamentos de São Maron e caminharam segundo os conselhos de seus monges foram chamados Maronitas. E há mais de 15 séculos, este vocábulo foi sempre sinônimo de católico. As primeiras relações amistosas entre Maronitas e europeus remontam à época de Carlos Magno, graças aos europeus que para chegar ao túmulo de Cristo, muitos peregrinos do ocidente atravessavam o litoral libanês habitado pelos Maronitas. Durante quatro séculos, Roma ignorava a existência dos Maronitas, que por sua vez, obrigados ao isolamento na montanha libanesa, os Maronitas ignoravam tudo o que acontecia em Roma. Mas com a chegada dos cruzados ao Líbano, em 1099, os Maronitas se liberaram do isolamento e reataram boas relações com alguns países europeus e especialmente com a Igreja Latina. Em 1535, o rei da França assinou um acordo facilitando para os franceses o comércio com todos os países do Médio Oriente e de defender os direitos dos cristãos desses países frente aos otomanos e aos ingleses. Os Maronitas e os Drusos fundaram o Líbano moderno durante a ocupação otomana no início do século XVIII, através do sistema conhecido como dualismo Maronita-Druso. Posteriormente, nos massacres dos cristãos do Líbano e de Damasco em 1860, os europeus decidiram intervir com a expedição de tropas para pacificar, levando ao Líbano o socorro e a paz, sendo considerados os protetores dos cristãos do Oriente. Os Maronitas têm uma lista enorme de santos mártires devido às perseguições. Além de São Maron, vários religiosos maronitas foram beatificados e canonizados pela Igreja Católica. Podemos citar alguns. São Charbel, Santa Ráfica, Pietra, Chopok e São Nematulá Kassab. No Líbano encontramos muitas demonstrações de sua devoção à Virgem Maria e que foram as principais sedes patriarcais maronitas e todas dedicadas à Nossa Senhora. Convento de Nossa Senhora de Yanu, Convento Nossa Senhora de Maifolk, Convento Nossa Senhora de Kwanubim, Convento Nossa Senhora de Kerk. Os monjes de São Maron conservaram a liturgia em sua forma primitiva e, apesar de algumas modificações introduzidas, conservam ainda intacto o selo de antiguidade e a sua simplicidade. A tradição siríaca aramaica antioquina se caracteriza tanto em sua teologia como na liturgia com sua espiritualidade voltada à verdade de Cristo, permanecendo o mais perto possível do texto bíblico. Em novembro de 2012, o Papa Bento XVI nomeou o libanês Mar Bechara Hai como cardeal, sendo o atual patriarca católico maronita de Antioquia. A igreja maronita, junto com o povo maronita, são múndios tradicionais, formando mais de um quarto da população do Líbano moderno. E passaram a ter uma grande influência depois do Pacto Nacional de 1943 e que é respeitado até os dias de hoje, em que o seu presidente deve ser cristão maronita. O presidente do parlamento é muçulmano xiita. Estima-se que haja cerca de 3 milhões e meio de maronitas pelo mundo, centrados principalmente no Líbano e na Síria, além de comunidade nos Estados Unidos, Israel, Austrália e Brasil. No Brasil, a igreja maronita possui sete catedrais, chamada Catedral de Nossa Senhora do Líbano, localizada nas cidades de São Paulo, Bauru, Belo Horizonte, Piracicapa, Porto Alegre, São José do Rio Preto e Rio de Janeiro. E cinco paróquias chamadas Paróquias São Charbel, localizada nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Guarulhos e Suzano. Os maronitas continuam a desempenhar um papel significativo na história e cultura do Líbano, enfrentando desafios como a diversidade religiosa e as mudanças sociais. Obrigado por acompanhar esse canal. Curta, se inscreva e compartilhe com quem gosta de conhecer mais sobre a religião católica. Que Deus os ilumine e proteja com uma semana abençoada.